Vamos profetizar, Jônatas? Vamos! Nevo, carne, pele e vida! Receba, joga a mão pra cima e receba! Um vale Muitos ossos Ali estavam Mas o Senhor me fez Ali chegar Para com ele caminhar E conversar Comigo E então O Senhor me perguntou Poderão estes ossos secos Reviver E eu lhe respondi O quê? Tu sabes Senhor Tu sabes E ele diz Então profetiza Sobre estes ossos secos E sobre sua ordem eu profetizei E um grande exército se tornou E assim diz o Senhor O quê? Vou restituir Nervos sobre ossos secos Vou restituir Carne sobre ossos secos Vou restituir Vou restituir Vou restituir Nervos sobre ossos secos E do meu espírito Eu soprarei Pode estar perdido Pode estar perdido Restituir Pode estar perdido Ainda que só é Senhor Quem crê Eu vou restituir A tua casa Eu vou restituir A tua família Eu vou restituir Ainda que só é Senhor Quem crê Levanta a mão Achando Só pra receber Escuta Eu vou restituir A tua família Eu vou restituir O teu ministério Ainda que só é Senhor Eu vou restituir Vida, 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 Vida É você que está com a gente aqui Vai lá Carne, pele, vida Nemo, carne Pensa aí na frente Dá-me cheche Nemo, carne, sai Para acabar, para acabar Canta, caixa, 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 vida Cache, caixa, caixa, pele Cache, caixa, pele Me ajuda a subir aqui 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 Me ajuda a subir aqui